MÚSICA 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 Olá amantes da sétima arte, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, meu nome é João Victor Casimiro, Submira, bem-vindo a mais um vídeo do canal cinema geral. No vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes cancelados da Disney, E antes de começar o vídeo, clica no like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito, seja bem-vindo, se inscreva no canal e clica no sininho para ativar as notificações quanto a verbo de novo. Então, chega de enrolação e vamos começar este vídeo. 1. Aida Com o sucesso de O Rei Leão e Aladim, a Disney começou a produzir muitos longas em outros países, como Hércules de 1997, Mulan de 1998 e A Nova Onda do Imperador de 2000. Entre os longas, a Disney estava adaptando a ópera Aida, de Giuseppe Verde. A trama seria a história de amor entre um general egípcio chamado Radamés e a princesa Etíope Aida, a qual o herói a toma por escrava. Elton John, que estiver em O Rei Leão, foi cotado para compor as músicas do longa. O longa teve sua produção parada em 1997 e acabou não sendo mais feito. A ideia do longa acabou se tornando um espetáculo da Broadway. 2. Roger Rabbit 2 The Toon Pletoon A continuação composta para uma cilada para Roger Rabbit seria lançado diretamente em vídeo ou mesmo lançado nos cinemas. Foi cancelado porque Spielberg não estava interessado em produzir continuações e que ele agora trabalha na DreamWorks junto com o ex-diretor da Disney, Jeffrey Katzenberg. O primeiro rascunho do roteiro foi concluído em 22 de maio de 1989. Não se sabe se houve um rascunho posterior. Foi descoberto recentemente que existe um segundo rascunho, datado de 30 de outubro de 1990. O título foi revisado para Roger Rabbit 2. O Discovery Roger Rabbit. Nate Muldin, Tony Sheehan e Jeff Stan estão todos listados como escritores. Situado em 1941, teria feito Roger Rabbit expor o gerente da estação de rádio em que Jessica trabalha como espiã nazista. Steven Spielberg se opôs à apresentação dos nazistas no filme e se recusou a participar do projeto. A Disney perdeu as licenças para Warner Brothers e Hanna-Barbera devido à formação da Time Warner na época. A Disney fez mais curtas de Roger Rabbit, que foram exibidos em plataformas de mídia doméstica como VHS e DVD. 3. Kingdom of the Sun. O protótipo de A Nova Onda do Imperador de 2000 foi produzido desde 1994 e seria dirigido por Roger Allers de O Rei Leão. E a partir de 1997, Mark D. Dow. As músicas seriam compostas pelo cantor Sting. Na verdade, Kingdom of the Sun, ou em tradução livre, O Reino do Sol, sofreu mudanças drásticas, pois a produção estava causando muitos problemas. A Disney estava ameaçando de ser cancelado. 4. Wildlife. Bem antes de o Galinho Tinkin' Learon, de 2005, ser o primeiro filme 3D da Disney, Dinossauro só possui os personagens em 3D e Fantasia 2000 possui 90% de animação tradicional, houve um filme 3D que foi cancelado no início da década de 2000. Wildlife. Seria vagamente baseado na peça teatral Pigmalião de George Bernard Chow, Sobre uma artista que, como vingança, cria uma elefanta chamada Ela, que canta e dança. O filme foi cancelado devido ao humor presente do filme, que estava mais destinado ao público adulto do que o público planejado que era o público infantil. Sabendo disso, Roy Disney mandou cancelar o projeto imediatamente. O filme está arquivado para sempre. O filme foi transformado em um filme mais voltado para crianças, mais parecido com o Madagascar chamado Selvagem, que foi lançado em 2006 e foi um fracasso comercial de crítica. Alan Kumin e Kate Bates foram escalados como as vozes de Red Pitsan e Magda, respectivamente, enquanto Deborah Missin estava sendo considerada para a voz de Kit Glitter. Se estivesse sido lançado, Wildlife seria anterior a Chicken Little, como o primeiro filme totalmente CGI, que a Disney produziu sem a ajuda da Pixar. Ela, junto com a personagem de My Peoples, faz uma participação especial em A Família do Futuro, como invenções rejeitadas na sala Dor 15, é armazenada antes de escapar para encontrar o Homem do Chapéu Coco. 5. Sweetling Bullets A versão inicial de Nem que a Vaca Tussa, de 2004, cuja produção foi iniciada em 1995, o filme passaria nos Estados Unidos durante a era Far West, ou Velho Oeste, em tradução livre, no século XIX. Teria como foco um touro chamado Bullets, que com a ajuda dos animais de uma fazenda, ele precisa do terreno dessa fazenda de um bandido muito procurado. Em 2000, o clássico passou a ter problemas de produção, e os produtores originais do filme foram substituídos em que se tornaria Nem que a Vaca Tussa. 6. Hercules II A continuação proposta para Hercules, de 1997, a trama teria Hercules, já casado com Maggie, com uma filha chamada Abby. Hercules teve sua amiga Helena sequestrada por pares de Troia. Hercules, então, entra no exército da Grécia para resgatar sua amiga. Obviamente, seria baseado na Odisseia de Troia. 7. Dumbo II Em 2001, a Disney não tentou continuar Hercules, como tentou continuar o grande clássico Dumbo, de 1941. Na continuação, Dumbo agora tem amigos. São eles, Dot, a curiosa zebra, Cloud e Loli, os ursos gêmeos desastrados, Godfrey, o hipopótamo independente e a vaidosa avestruz Penny. O longa teria como tema de amizade e a sua importância. Dumbo II sendo dirigido por Robert C. Ramirez, diretor do filme da DreamWorks Animation, José, o Rei dos Sonhos, mas será lançado em 2001. Muitos anos, a produção foi cancelada por John Lester, depois de se tornar o novo CEO da Disney Animation Studios, em 2006. 9 anos depois, o remake e live action foi anunciado pela Disney. 8. A sequela sem nome de O Estranho Mundo de Jack Em 2001, a Disney planejou fazer uma continuação para O Estranho Mundo de Jack, de 1993. O filme, em vez de ser stop motion, seria feito no computador. Foi cancelado e não feito, porque Tim Burton não teve interesse de continuar o longa. 9. Antônios Em 2002, um filme não feito novamente, voltado no Egito Antigo, conta a história de um leopardo que se torna um guerreiro da liberdade. O filme foi engavetado e não foi feita nenhuma elaboração para o longa. Uma das ideias para o longa, o filme, era que teria efeitos em alguns cenários em 3D. 10. Mogli, o Menino Lobo 3 O terceiro filme de Mogli, o Menino Lobo, de 1967, a trama elaborada contaria que Baloo e Sherry Khan foram capturados e vendidos para um circo russo. Mogli, Shanti, Rajan e Baghera partem ao resgate de Baloo. O filme foi cancelado devido ao fracasso de Mogli, o Menino Lobo 2, de 2003. Pessoal, e é só isso. Mete o dedo no like, porque esse like ajuda muito o meu canal. Se você não for inscrito e caiu de paraquedas aqui, se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações contra a verba de novo, e também compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e comente aí nos comentários. E pessoal, e mais uma coisa, clica no like para que o YouTube recomenda meus vídeos para outras pessoas e também para fortalecer meu canal, se vocês querem mais vídeos como esse. E também, se vocês não clicarem no like, o YouTube vai pensar que vocês não estão gostando dos meus vídeos. Assim o YouTube vai parar de noticar meus vídeos para vocês. E pessoal, muito obrigado por assistir esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!